Agora, tira essa polêmica aí, eu vou chamar, tá, o meu parceiro Bruninho, que hoje é dia de receita, é, é, com o Chef Bruno. Ele vai ensinar pra gente como se prepara um pene a carbonara. Pode soltar. Fala, pessoal, beleza? Mais uma vez eu aqui, trazendo novidades pra você, com sabor, qualidade e, acima de tudo, praticidade. Vamos fazer um pene a carbonara, uma receita deliciosa, que a gente utiliza, ó, esse tipo de massa aqui, que agrega muito sabor. E também é uma receita que leva bacon, que leva também manteiga, gema, então não sai daí não, que essa receita é prática e muito saborosa. E toda vez que a gente vai fritar o bacon, olha só, eu tenho que colocar um pouco de gordura, não precisa muito. Por quê? Porque o bacon já tem essa gordura. Vamos nessa? Olha aí. Agora sim, se aumenta o fogo. Olha aqui o ponto do bacon. Já vou reservar aqui, ó, o bacon. E essa gordura, eu vou precisar aqui, eu vou reservar numa xícara. Pra adiantar, eu já trouxe ele, né, pré-cozido e a gente vai saborizar essa massa da praticidade. Então, venha comigo. Um pouquinho de água. Um pouquinho da manteiga. E eu vou saborizando a quantidade de pene, aos poucos. Se eu quiser, até pode colocar uma salsinha aqui. Pimenta do reino. Um pouquinho de sal. Não precisa muito, ok? Trinta cincudinhos. Eu já passo pro prato. Massa pronta e refogada. Deixa eu retirar aqui e organizar com um bom chefe essa bagunça toda. Esse processo de passar a manteiga na massa, dá muito sabor e agrega, principalmente, a gente que vai trabalhar com o molho. Pode também fazer até uma pegada do alho e óleo. Dá muito mais sabor. Num bol aqui, vamos pegar quatro gemas. Vamos ralar o queijo aqui agora. E com a ajuda do fuê, ou de um garfo, primeiro eu começo a bater aqui, ó. Lembra do restinho do óleo aí que a gente fritou o bacon? Nada de jogar fora, né? O que eu vou fazer? Eu vou agregar nessas gemas aqui, junto com o queijo. Olha aí. Nunca de vez, tá? Vagarosamente. Esse processo, mais ou menos, eu bati por volta de uns cinco a sete minutos. Deixa eu falar uma coisa a vocês. A gente tá fazendo esse prato delicioso aqui agora e, ao mesmo tempo, mantendo a cozinha limpa, porque isso traz praticidade e facilidade. Sabe com o quê? A nova linha VATS faz parte do programa Teio Tech, um programa que visa tornar a limpeza da sua casa mais prática com produtos de última geração. Com fórmula de alta tecnologia, a VATS eleva o significado de alta performance. A tecnologia do multiuso Extreme limpa a superfície sem deixar riscos ou manchas. O desengordurante traz o máximo poder de limpeza contra a remoção de gorduras. O limpa-vidro, com secagem rápida, possui efeito antipó, mantendo vidros e espelhos brilhantes por muito mais tempo. Já o TiraLimo possui ação ultra-branqueador, deixando as suas superfícies mais claras disponíveis na versão spray e squeeze. VATS, inovação em cada detalhe, agilidade em cada ação. A panela tá quente, eu só vou dar uma requentada nessa massa com a ajuda de uma espátula. E ó, olha a cremosidade disso. Não é pra manter no fogo, ok? Galera, olha a cremosidade disso. Vem, 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 vem de perto. Olha. Vem com o bacon aqui, ó, por cima. A gente vai pegar aqui, ó, um pouco de pimenta doce. Vem por cima. E aqui, ó, se você tiver pimenta moída na hora, pode ser de boa também. Fala, pessoal, e aí? Olha a qualidade desse prato, ó. Bom, bonito, barato, chique, rápido e acima de tudo com muito sabor. Com certeza vocês curtiram em casa e aprenderam a fazer, tá? Essa foi a receita do dia. Até a próxima, a gente se vê. Beijinho, tchau, tchau.